E aí, deixa a mulher jogar na frente aí, joga bolado mesmo, joga com vontade, então vai mulher, vai, vai Ó bicho, valeu de suel, aí mano eu sou teu fã, os quatro anos que eu já passei sempre ouvi falar bem de você A espirana sempre fala bem, né a espirana é hum, elas sempre falam bem Eu vou mantendo o bom senso, e tirando a roupa dela devagarinho, deixa ela pensar que MC que ela é bobi E primeiro essa radinha na mina sabe cá, e a novinha descendo, fazendo careta e olhando pra mim Já tô envolvendo e não respondeu por mim, hoje na cama é só loucura com ela Eu cheguei todo safadão, sarrando gostoso na novinha da favela E de quebradinha vai ter que sentar pra mim, rebolar gostoso no pique do esfrega, esfrega Eu cheguei todo safadão, sarrando gostoso na novinha da favela E de quebradinha vai ter que sentar pra mim, rebolar gostoso no pique do esfrega, esfrega Eu vou só rádio blocada, na chota da safada, que tá jogando a bolha, com cara de tarada Eu vou só rádio blocada, na chota da safada, que tá jogando a bolha, com cara de tarada Para na frente do bonde, olha com cara de puta, tipo que não quer me dar Desce rebolando a bundela, sento devagarinho, macetinho de perna aberta Quatro que cada um, palmo do chão, arrastando a xereca Postura e cintura grossa, conduzir essa novinha Toma, toma, toma só na bucetinha Eu vou só rádio blocada, na chota da safada, que tá jogando a bolha, com cara de tarada Eu vou só rádio blocada, na chota da safada, que tá jogando a bolha, com cara de tarada Eu vou mantendo o bom senso, e tirando a roupa dela devagarinho Deixa ela pensar que MC Crele é bobi De primeira é sarradinha, na mina sapeca E a novinha descendo, fazendo careta e olhando pra mim Já tô envolvendo e não respondeu por mim Hoje na cama é só loucura com ela Eu cheguei todo safandão, sarrando gostoso na novinha da favela E de quebradinha vai ter que sentar pra mim Rebola gostoso no pique do esfrega, esfrega Eu cheguei todo safandão, sarrando gostoso na novinha da favela E de quebradinha vai ter que sentar pra mim Rebola gostoso no pique do esfrega, esfrega Eu vou sorrar de blocada, na chota da safada, que tá jogando a bunda, com cara de tarada Eu vou sorrar de blocada, na chota da safada, que tá jogando a bunda, com cara de tarada Para na frente do bonde, olha com cara de puta, tipo que não quer me dar Desce rebolando a bundela, sento devagarinho Macetinho de perna aberta, quatro que cada um palmo do chão Arrastando a xereca, postura e cintura grossa, conduzir essa novinha Toma, toma, toma só na bucetinha Eu vou sorrar de blocada, na chota da safada, que tá jogando a bunda, com cara de tarada Eu vou sorrar de blocada, na chota da safada, que tá jogando a bunda, com cara de tarada